A Ale pergunta, fibromialgia é possível tratar com a auriculoterapia? Depende, Ale, do que você está dizendo em termos de tratar. Eu pergunto para você, eu devolvo a pergunta. Ale, é possível tratar fibromialgia com alguma coisa? Hoje, nos dias de hoje, é possível tratar fibromialgia? Entende? Não tenho como tratar. É que nem a neuralgia do trigêmeo. Eu tenho tratamento nos dias de hoje? A carbamazepina é um dos tratamentos. A gabapentina é um dos tratamentos. Não é tratamento, né, gente? Cá entre nós, é um alívio de dor. É um alívio da dor. Eu estou fazendo o quê? Alívio da dor dessa paciente, ou deste. E aí, eu percebo. Agora, a fibromialgia, a neuralgia trigeminal, a dor do membro fantasma, eu posso modular. Eu posso aliviar essa dor. Ó, aí sim. Eu posso pensar, sim, que esses pacientes merecem qualidade de vida e aí a auriculoterapia vai dar. Olha que interessante. Eu vou ter uma qualidade de vida melhor. É possível tratar com a auriculoterapia? Eu não sei. Tá? Assim como eu acho que nada trata, né? Agora, eu posso dar qualidade de vida pra ela. Eu posso tirar a dor dela por completo. Por que que eu posso dizer isso? Porque não só eu já tirei a dor de vários pacientes com fibromialgia, assim como vários dos meus alunos. Vários. E eu já mostrei isso. Tem até uma área de destaque dentro do meu Instagram que tá escrito assim, resultados. Nesse negócio que tá escrito resultados, que é aquelas bolinhas que ficam aqui assim no meu perfil ali no Instagram. Quando você entra ali, você começa a ver todos os resultados que teve. Tiveram vários com fibromialgia. Que a dor passou por completo. Que ela não sente mais. Neurologia trigeminal. Eu também já tratei neurologia. Muita neurologia. E muitos alunos também já trataram neurologia. E a dor simplesmente passou. Aliviou por completo. Já tiveram outros casos que não, tá? Mas aliviaram. Deram qualidade de vida. Ah, também paralisia facial. Mas é assim, você tem que sempre perguntar o que existe pra tratar. É tratável? Um paciente com fibromialgia é tratável? O que a medicina tradicional, a medicina tradicional, a medicina atual, por exemplo, fala? Você vai ter o quê? Você tem um grande desafio pela frente. Você tem medicamentos pra tomar, exercícios pra fazer. Você tem que estar o tempo todo se cuidando, melhorar o teu emocional. Não é uma dor, gente. Física. Que eu quero dizer assim, ah, esforço de musculação me deu uma dor. Ah, eu machuquei, né? Eu tô com uma tendinite. Não é uma dor instalada. É uma dor do toque. Simples toque. É uma dor emocional. Tanto que ela não é captada, né? Não é capturada por nenhum exame. Então, eu tenho um desafio muito maior. Porque envolve, né? O meu sistema nervoso central. O meu sistema nervoso autônomo, né? Principalmente, tá? Então, é por aí que eu tenho que pensar. Claro. Eu imagino os pacientes, eles se intoxicam de medicamento. E eu não culpo, sabe, Su? A Su tá falando aqui de intoxicação de carbamazepina. Eu não culpo o paciente. Porque eu imagino o desespero dele, né? De ter dor, de não conseguir sair dessa situação. Então, aí que você começa a ver. Ó, existe tratamento paliativo, não curativo. Cris, mas eu tento não botar isso na minha cabeça. Eu tento pensar assim, ó. A auriculoterapia, por exemplo, né? Como profissional dessa área. Eu tento colocar na minha cabeça que tudo é possível. Então, antigamente eu tinha muito medo com a palavra cura, né? Ah, ela pode tratar o paciente? Claro que pro paciente, gente, tá? Eu vou sempre falar, olha, nós temos muito pra melhorar. Nós temos qualidade de vida pra devolver. Você vai ter um alívio da dor. Eu acho que é importante, sim, tá? Associado com outras. Por exemplo, associado com alongamento. Associado com várias outras coisas. É importante. Agora, o que eu tenho que estar pensando o tempo todo? Que eu vou buscar o meu melhor pra esse paciente. E se eu puder curá-lo, pra mim vai ser um desafio incrível. Eu tinha muito medo de falar a palavra cura. Mas é possível, tá? A partir do momento que você, por exemplo, vê resultados de alívio. Alívio não. De passar por completo uma enxaqueca de pacientes de 20 anos. A hora que você vê isso e você preserva 2, 3 anos, 4 anos, esses pacientes não têm mais dor. Pensa comigo. Isso é cura. Né? Isso é cura. Então, isso é muito legal. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que estar olhando, cuidando com a maneira de falar. Eu não prometo isso pro meu paciente. Então, eu tô falando aqui, ó. Cá, cá só entre nós, tá? É possível curar um paciente com auriculoterapia? É possível, gente. A partir do momento que você começa a observar que o paciente, ele vai pra um outro nível, né? Quando você cuida de um paciente de anos, nada resolviu o problema dele. De repente, você faz auriculoterapia e a dor some. A dor melhora. Olha isso. A dor dele desaparece. Anos sofrendo. E aí, você acompanha esse paciente. Um, dois, três anos. E ele não tem mais dor. Pra mim, isso é cura. Tá? É você estabilizar uma doença a ponto dele não ter de novo. Só que era uma doença que há 20 anos ele tava sofrendo e ninguém fazia isso por ele. Então, a auriculoterapia não é só um paliativo. Ela pode simplesmente fazer com que a doença não volte mais. E isso é fantástico. A mesma coisa, a asma. Bronquite. Ninguém fala que cura uma bronquite. Entende? Mas a partir do momento que você não tem mais crise, é possível. Entende? Então, não é somente uma questão de alívio. Não é somente uma questão de alívio.